Muitíssimo boa tarde pra você, gente. Primeiro de maio, Dia do Trabalhador e nós estamos aqui ao vivasso pra você pra destacar tudo sobre a primeira partida da final do Círculo de Pão 2017. Hoje também é dia, sabe de quê? Do aniversário do Dragão, são 81 anos, mas o maior presente não veio, que era a vitória, né, contra o Itabaiano. A festa do nosso futebol é destaque agora aqui no Atalá Esporte pra você. A primeira partida da final deu empate dentro de campo. Fora dele, quem ganhou, com certeza, foi o campeonato que tá cada vez melhor, com patrocinadores empolgados e torcedores em festa, com a emoção do nosso futebol. É dia de decisão. O torcedor chega cedo a Batistão para a primeira partida da final do Círculo de Pão 2017. Tem que chegar cedo pra incentivar, né? Estamos aqui, eu, a esposa, a minha filhada. Veio hoje a vitória do Confiança 2x0. Tem também aquelas figuras conhecidas dos jogos, como o profeta Luciano, que sempre arrisca um placar. 3x1, Confiança, Itabaiana, vocês são bons. Agora o Confiança é bem melhor e vai ser campeão 2017, pode apostar. Vamos levar a vitória pra Itabaiana e chega lá, vamos levantar o caneco, fã em Deus. E para ficar bonito, tem também a união das torcidas. Rivalidade só no campo, aqui fora é só amizade e nada mais. Não precisa de violência, né? Pra quê? Claro, claro. A paz deve reinar, o confronto deve ser dentro das quatro linhas e que vença o melhor. E o importante é a amizade que a gente tem já de longos anos. O Confiança joga em casa. O Itabaiana tem a vantagem do empate. Dos dois lados, antes da festa no gramado, a festa acontece mesmo nas arquibancadas. Não importa o time, mas o melhor lugar pra assistir uma final de campeonato é bem aqui, no meio da torcida. Para os craques dos times, o apoio da torcida é fundamental. A gente sabe que a gente não está no sol, estamos com a torcida aí. Se Deus quiser fazer um bom jogo hoje, vai sair daqui com o resultado pra decidir lá em Itabaiana. O nosso 12º jogador, né? Hoje eles puderam vir e prestigiar o nosso time, então vamos tentar retribuir dentro de campo. Os patrocinadores da competição também vieram ao estádio prestigiar a partida. Estou vendo aqui o que há de melhor no futebol sergipano. Um jogaço, transmitindo esse futebol ao vivo, está sendo muito interessante pra todo o sergipano. Isso é inovador, né? Transmitir o campeonato todo, né? Ao vivo, eu acho que isso é de parabéns. Eu acho que isso tem um valor enorme. A gente, como empresário, é importante a gente participar, né? Aparecer nesses momentos, né? E fortalecer o futebol sergipano. A participação da federação, que desde o primeiro momento teve cuidado, teve profissionalismo em tocar o futebol sergipano e em agregar empresas como a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa patrocinadora, maior patrocinadora do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. A partida começa e o sofrimento do torcedor também. O olhar atento da torcedora não perde um lance, mas a empolgação logo dá lugar à frustração. É, não foi dessa vez. Mas eles não desanimam. O pequeno torcedor aplaude, incentiva o time. E de repente, gol! E o jovem torcedor não consegue segurar as lágrimas. Uma cena que emociona até a gente e resume a paixão pelo esporte. O pai beija o filho e também não consegue se conter. Felicidade! É muita emoção ver seu time fazer gol? Sim! Tinha deixado de vir, mas aí, desde 2015, que eu venho com ele, todo jogo ele veio. Ele sempre entra com o time. O time está de parabéns, os nossos parceiros estão de parabéns. A TV Atalaia pela cobertura que tem dado durante todo o campeonato de 2016 e agora 2017. E chegou a final das duas equipes que melhor aproveitou as oportunidades durante o campeonato, que melhor se apresentaram, que melhor chegou a essa condição. Então, vai ser coroada com a grande final envolvendo Confiança da Baiana e da Baiana Confiança, que encerra no próximo dia 6. Está aí histórias emocionantes de um povo apaixonado por futebol, não é não? E olha, você que é apaixonado por futebol não pode deixar de curtir a nossa página no Facebook, Atalai Esporte Oficial. Lá você pode mandar seu recadinho, conferir bastidores e muito mais. Inclusive, quero ler um recado aqui que veio direto da Coreia do Sul para o Atalai Esporte, do Adilson dos Santos. Ele é ex-atleta lateral esquerdo do Confiança no ano de 1997. Hoje é auxiliar técnico de um time de futebol lá na Coreia do Sul e quer parabenizar aqui ao programa Atalai Esporte pelo excelente trabalho. Diz que está sempre ligado todos os dias nas notícias sobre esporte e quer desejar muito sucesso para todos que fazem desse programa. Uma grande audiência, muito obrigada pelo carinho. E você continue aqui também, dando audiência para a gente, acompanhando todos os detalhes do futebol e de todas as outras modalidades esportivas. Daqui a pouco eu volto com os melhores momentos e os gols do jogaço entre Confiança e Tabaiana. Fique ligado, Atalai Esporte volta já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.